E aí, estou eu aqui, deitado, o Juca deitado, a gente pronto pra dormir, e aí a gente fica discutindo com os amigos, conversando com os amigos, a situação da premiação do Campeonato Paulista, né, da premiação da federação. O ano passado, já não deram pro Abel, né, o CN ganhou, e na final a gente meteu, no segundo jogo, nós meteu 4 neles. Aí, esse ano é a mesma coisa, ganhou o treinador do Água Santa, e a gente meteu 4 neles também, né, mano. Caraca, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano, é... Qual que é o problema dos caras com o Abel, mano? Olha, a que ponto a gente chegou, né, cara? Até eu estou defendendo o Abel, mano. Pô, que nojento, velho. Que nojento, mano. Que barato absurdo, né, mano? O Palmeiras deveria ter postura, né, o Palmeiras deveria ter postura e, como instituição, nem ir na premiação, nem ir na festa, entendeu? Porra, cara. É... Tá ficando feio mesmo, hein, velho. Tá ficando feio pra caraca, velho. Puta que pariu, mano. Cê é louco, mano. Impressionante, mano. Impressionante. Que vergonha, mano. Que vergonha. Que vergonha. Cê é maluco, né? Ai, caralho. Futebol brasileiro não é pra amador, não, mano. Tamo junto.